Alexandra, gente, ela está aqui atrasando. Estamos indo para o segundo encontro de inscritos em escada. Eu, Queiroz aqui no Golzinho, é Queiroz do Gol, Queiroz do Gol, estou indo também com Coruja Z, ele está com esta Yamaha Factor, mas está reformando aí a Twister. Estamos também com o Laranja Mecânica, oi turma, tudo bem com vocês? E aí na sua motoca, show de bola. Também estamos com a Souza Raider. Olá pessoal, show de bola, bonde da XR. Daqui a pouco imagens do segundo evento de inscritos em escada. Salve, salve, Márcio Motovlog. Sabemos que é um esforço bem grande para realizar este evento. AXR. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL